Olá! Hoje a gente vai começar simplificando a cozinha com receitas mais saudáveis, low carb. Quando a gente fala low carb a pessoa toma um susto. O que é isso? Então, uma receita de baixo carboidrato, super fácil de fazer. Quando você vai receber uma visita pode fazer na hora, ou para sua família, enfim, uma receita saudável e bem fácil de fazer. Eu já deixei o recheio pronto, mas o recheio pode sofrer variação. Pode usar um presunto, uma azeitona, um palmito, o que for do seu agrado. Aqui hoje a gente vai trabalhar com atum. Então, nessa panela aqui pronto, já tem atum, salsinha e creme de leite. E uma pitada de sal e temperinho. O tempero que for do gosto, a pimenta, coentro, o que quiser. Então, aqui está a nossa mistura que a gente vai usar no final da nossa receita para compor. Então, a gente vai fazer aqui um bolo salgado com farinha de aveia low carb. Então, a gente vai usar forma de bolo mesmo, para dar aquele efeito legal na boleira, na hora de desenformar e servir em fatias. Mas também pode ser feito naquele tradicional refratário ou forma quadrada. Estilo pizza. Vamos ficar melhor. A gente vai começar aqui com quatro ovos. Quatro ovos ligeiramente batidos. Pode usar o cuê. Caso tenha interesse em usar a batedeira, também. Mas não tem necessidade. É uma receita fácil e rápida. Então, aqui nós temos quatro ovos. Ovos de polônia, fresquinho, amarelinho. Depois disso, nessa receita, eu vou usar meia xícara de manteiga. Aqui está a nossa manteiga. Mas também pode ser usado o óleo de coco. Então, aquilo que for mais do agrado. Então, na sequência aqui, eu vou usar a manteiga. Então, a manteiga ligeiramente batida com o ovo, né? Aqui na nossa receita, ó. Então, manteiga ligeiramente batida com o ovo aqui, ó. Nossa manteiga também é colonial. Então, dá um efeito mais amarelinho no bolo. Ó, nossa mistura aqui, ó. No fuê mesmo. Super fácil. Agora eu vou entrar com uma colherinha, uma colherinha de sal. Aqui, o nosso sal. Misturadinho, ó. Prontinho pra receber os demais ingredientes. Meia xícara de água morna, tá? Morninha, não fervendo e nem quente. Tem que ser morninha. Nesse caso, eu tô usando a água normal. Mas, caso queira, pode usar uma água temperada. Tipo, deixa a água de molho no manjericão, no alecrim. Alguma coisa assim, tá? Então, tá aqui, ó. Misturei a água. Meia xícara de água. E agora vai a farinha de aveia. Uma xícara de farinha de aveia. Aqui, ó. Ligeiramente misturado, ó. Vocês vão ver que é uma massa fácil de fazer. Uma massa que não embola, né? A farinha da aveia tem esse diferencial. Ela não é uma massa que... Uma farinha que embola. Tá aqui a segunda xícara da farinha. Ó. A massa foi ficando um pouco mais pesada. Textura bolo. Né, ó. Aqui a nossa massa. Agora, eu vou colocar um pouquinho de queijo na massa. Tá? Aqui eu tô usando queijo mussarela. Você pode usar mussarela de búfala. Queijo que quiser. Então, eu usei um pouquinho do meu queijo aqui, ó. Na massa. Pra dar aquele efeito do queijo derretido. A gente vai servir ele quente depois. Tá? Por último, eu vou colocar, opcional também, cheirinho verde. Tá? Vou colocar um pouquinho de cheirinho verde na massa. Vai ficar aquela massa verdinha. E com queijo. Ó. Depois de tudo misturado. Que nós misturamos todos os ingredientes. Agora eu vou misturar uma colher de sopa de fermento em pó. Então, aqui, ó. Misturando. Levemente. Pra que o fermento incorpore bem a massa. Olha só. Uma massa escurinha. Por conta da nossa farinha de aveia. Bom. Agora, a gente vai trabalhar a forma. Então, aqui, ó. Aqui tá a nossa forma. Untada já. Untada com manteiga. E agora, a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. Coloquei metade da massa aqui na nossa forma, ó. Vai ver, ó. Aqui, ó. Ó. Metade da massa aqui na forma. E agora, a gente vai trabalhar o recheio. Então, vamos lá. Ó. Trabalhar o recheio em toda a massa, ó. Coloca no meio. O recheio. Olha que legal. Que vai ficar. Quando corta. Tem aquele recheio cremoso. Aqui, no nosso caso, atum. Tá? Então, ó. Usei uma lata de atum. Lembrando. Uma de creme de leite. Salsinha e pimenta a gosto. E sal e pimenta a gosto. Mas essa receita pode ser feita com presunto. Queijo. Com o que quiser. Com o que gostar. Olha. Coloquei o nosso recheio. No meio da massa. E agora, nós vamos colocar um queijinho. Essa massa vai ficar farta de queijo. Queijo em toda ela, ó. Aqui, ó. Vai ficar aquela massa que quando a gente corta, corre o recheio. Porque tem bastante recheio pra esse volume de massa. Aqui, ó. De novo, nosso cheirinho verde. Fica a gosto. Tem gente que não gosta. Não precisa usar. Pode usar coentro, pimenta, alecrim. O que quiser. E agora, a metade da massa que a gente deixou separada. A gente vai colocar aqui, ó. Esse bolo fica legal. Servir quentinho. Tomando um espumante, um café da tarde, um chimarrão. Como quiser. Ele combina com tudo. E é uma receita saudável, light. Então, pra quem tá de dieta, uma ótima opção. Né? Ah, tô com vontade de comer uma pizza. Tô de dieta, mas tô com vontade de comer uma pizza. Faz esse bolinho aqui, ó. Saudável, light, feito em casa. Né? Muito legal. Agora, é importante. Nosso forno, ele ficou pré-aquecido, 180 graus, 10 minutos antes da gente começar a assar a receita. Isso não vale só pra esse bolo. Vale pra qualquer receita que for feita no forno. O forno, ele tem que tá quente. Ele não pode receber o bolo com o forno frio. Então, isso é importante. O forno tá pré-aquecido, 180 graus, 10 minutos. E agora a gente vai colocar no forno nosso bolo assar. 40 minutinhos, 180 graus. E depois a gente volta com o resultado. Vamos lá? Bom, 40 minutos. Preparo convencional, 180 graus. E daqui a pouco a gente volta com esse resultado, hein? Até mais. Então, pessoal, agora voltamos. Após 40 minutos, como combinamos. E agora a gente vai ver se esse bolo tá pronto. Vocês vão ver que nossos temperinhos já estão aqui. Prontos pra receber o bolo que a gente vai fazer uma produção dele pra servir. Vamos lá? Então, o nosso forno aqui, ó. Consul, tá? 40 minutinhos. Preparo os convencionais. Zerou. Vou zerar aqui também. E vamos lá. Olha aí que maravilha, hein? Nossa, ó. O recheio, como ficou. Olha aí, ó. Quer ver? Prontinho, ó. Assado. E com muito queijo e recheio. Agora a gente vai esperar um pouquinho. E logo, logo a gente já vai desenformar ele. Daí a gente vai ver o resultado. Vamos lá? Agora nós voltamos com o nosso bolo pronto. E vamos colocar na boleira pra gente ver o resultado dele. Aqui, ó. Desenformou fácil, fácil. Aqui, ó. Olha aí, ó. Que bolo bacana pra servir, ó. Agora a gente vai dar uma trabalhada nesse bolo aqui, ó. Alecrimzinho da horta, ó. E vamos experimentar também, ó. Manjericão. Pode enfeitar com tomate. Um damasco. Um damasco fica muito legal essa proposta do doce com salgado. Tá? Ó, um azeitinho de oliva. Pra dar aquele toque especial aqui, ó. Na hora de servir. Ó, prato estilo chefe. Vamos ver o que que dá aqui, ó. Alecrim, ó. Vou tirar ele do caminho. Ó, que bacana. Que tá ficando. Agora aqui, ó. Nosso manjericão. Lindo da horta também, ó. E agora, vamos ver o resultado. Aqui, ó. Vamos lá? Vamos comigo? Olha aqui, ó. Macio. Cremoso. Quentinho. Ó. E bem recheado. Olha aqui. Olha aqui. E o melhor. Comer sem culpa. Olha aqui. Que loucura, ó. Nosso bolinho. Recheado. E eu vou experimentar. Vou fazer esse sacrifício por vocês aí que estão assistindo. Olha aqui. Aquele cheirinho verde que a gente colocou no meio. O creme de leite com atum. Tô até salivando. Vamos ver? Que delícia. Nossa. Olha aqui. Ficou delicioso. Vamos experimentar fazer esse bolo? Qualquer dúvida que ficar, podem acessar a nossa página. Nosso YouTube. Que a gente vai estar sanando todas as dúvidas. E agora tu tem uma receita básica de um bolinho salgado. Não gosta de atum? Não tem problema. Faz com frango, presunto, queijo, azeitona. Então, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. Nossa receita de bolo salgado de aveia com atum e especiarias. E até a nossa próxima receita. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legenda por Sônia Ruberti